Primeiro indígena eleito para a Academia Brasileira de Letras, Ailton Krenak promete levar à instituição a luta pelos povos originários e pelo meio ambiente. O escritor e ambientalista torce para que o planeta dispense a humanidade. O ano era 1987. O Brasil saía de uma longa ditadura militar quando o escritor indígena Ailton Krenak estava diante da Assembleia Constituinte que foi um marco na história do país. 36 anos depois daquele momento memorável que ajudou a garantir que a nova Constituição Brasileira protegesse os direitos aos povos originários, Krenak alcançou o que se chama de uma nova reparação histórica. Em outubro, ele foi eleito o primeiro membro indígena da Academia Brasileira de Letras. Fundada em 1897, a instituição é formada por 40 membros conhecidos como imortais, que ocupam cargos vitalícios. A Academia Brasileira de Letras é uma instituição centenária e ela nunca se abriu para essa perspectiva de povos originários, de outras línguas, outras culturas que não sejam essa lusófona. A lusofonia domina o ambiente. Então a presença de um indígena na Academia Brasileira de Letras é uma reparação histórica com esses povos nativos. De etnia do povo Krenak, originário do sudeste do Brasil, o escritor viveu em carne e osso à luta indígena. Sua gente foi expulsa das terras em que vivia por volta de 1970 durante a ditadura. Aos 18 anos, Ailton partiu rumo ao Paraná para estudar a língua do colonizador e se formou em jornalismo. Considerado um dos principais intelectuais indígenas do Brasil, ele escreveu uma obra altamente conceituada, criticando o colonialismo e o capitalismo, incluindo o aclamado ensaio Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que foi traduzido para mais de 10 idiomas. Agora um imortal da ABL, Ailton quer chamar a atenção para os povos nativos e também para a questão ambiental. A Amazônia está secando, os rios da Amazônia estão secando. E quem conhece a regulação do clima da floresta é quem vive na floresta. Não são os donos do latifúndio, da soja, do gado. Nós vamos fazer eles recuar com esse gado deles para outro lugar. Ailton Krenak propõe um modo de vida diferente, mas semelhante aos das comunidades nativas que resistiram ao colonialismo. Há cerca de quatro anos, ele se mudou para a terra do seu povo, às margens do Rio Doce, onde vivem cerca de 350 indígenas. Ao mesmo tempo em que luta por mudanças políticas e sociais, o escritor espera que o planeta supere o mal causado pela humanidade. A minha esperança é que a diversidade da vida no planeta possa dispensar o humano e seguir em frente. É a minha grande esperança que a gente seja descartado o mais breve possível e o planeta siga seu curso maravilhoso. Música Música Música